Acho que eu não sei não Eu não queria dizer Tô perdendo a razão Quando a gente se vê Mas tudo é tão difícil Que eu não vejo a hora disso terminar E virar só uma canção Na minha guitarra Eu te amo você Já não dá pra esconder essa paixão E não quero me ver Te roubando o prazer da solidão